Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. A Ana por aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Você que está chegando agora, não se inscreveu ainda, aproveita e se inscreva para você não perder os vídeos aqui que eu vou postar aqui para vocês, tá bom? Durante a semana. Hoje, gente, eu venho aqui mostrando para vocês o que eu estou produzindo, né? Hoje é quarta-feira, né? Agora é 10 horas da noite, gente, e eu quase não peguei no crochê de manhã, mas falei para vocês no outro vídeo que eu ia gravar vídeos conforme eu ia conseguindo aqui, né? Com o tempo aqui de casa, né? Porque as crianças estavam em casa no período da tarde e de manhã eu estava arrumando a casa, mas sempre quando eu puder, gente, tiver um tempinho que eu vou gravando em partes para vocês os vídeos, tá? E depois eu vou juntar em um só e fazer a edição tudo certinho para conseguir colocar os vídeos aqui no canal, tá bom? Eu peço para você que ainda não deixou o seu like aí no vídeo, deixa o seu like que vai me ajudar muito, porque esse vídeo, né, vai ser compartilhado para mais pessoas, o YouTube vai mostrar para mais pessoas, tá bom? E pode inspirar aí, né, alguém que está aí desanimado para fazer crochê ou que serve como ideia, né, para alguém também que está querendo produzir e não sabe o que vai fazer. Então, gente, olha só, eu estou produzindo aqui, isso aqui é um pedido, uma encomenda que a cliente fez aqui, né? Ela quer um jogo de banheiro no modelo espiral com essas cores aqui e o bico de coração. Agora, gente, eu já comecei fazendo aqui a parte do bico, né? Vou fazer aqui mais duas carreirinhas para formar o coração e já iniciei as bases, né? Quando a gente faz as bases, o trabalho fica bem adiantado, né? Então, eu já tinha feito aqui as bases, ontem fiz a parte cor cru, ontem à tarde, aqui os dois tapetinhos e aqui a tampa do vaso. E agora, gente, hoje, né, à tarde, ontem à tarde eu fiz a parte cor cru e hoje à tarde eu fiz a parte rosa, né? E agora à noite eu estou finalizando os bicos, né? Então, vou finalizar aqui, agora é mais de 10 horas da noite, né? Vou conseguir finalizar, quero crochetar mais ou menos até meia-noite, mais ou menos, né? Pra dar adiantada aqui no crochê. Também não tô com sono, então, vou dar adiantada, né? Aproveitar. E já separei os barbantes pra me produzir as prontas entregas. Então, gente, tô trabalhando com pronta entrega, com encomenda, né? Tô fazendo aí, disponibilizando aí os dois e tô fazendo anotações, então, tá dando certo aqui pra mim, graças a Deus, né? Já tô colocando peças na lojinha lá também, então, tô fazendo bastante jogo de banheiro, né? Fazendo assim, eu termino o jogo, aí eu tiro a foto, já faço o vídeo e tiro a foto, faço o rios e tiro a foto. E assim, as clientes estão comprando, né? Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui, que tá dando certo aqui pra mim. Vou mostrar pra vocês as outras cores que eu vou produzir, né? As próximas peças. Peguei aqui, gente, as cores que eu vou estar produzindo. Esse daqui vai ser um jogo de cozinha. Então, além desse joguinho aqui de banheiro que é encomenda, né? Assim que eu finalizar ele, agora à noite, eu já vou fazer aqui as bases, né? Eu já fiz aqui os squares. Então, eu já tinha feito aquela remessa de square, eu tinha feito bastante lá, né? Eu tinha mostrado pra vocês aquela caixinha de square, que ia sair bastante peça. Ainda tenho, né? alguns prontos, coloridos também. E aqui, gente, olha só, vai sair jogo de cozinha, né? Que aqui é uma passadeira, já emendei tudo direitinho. E aqui vai sair dois tapetinhos, tá vendo? E aqui, gente, já separei as cores, né? Então, olha só, vai ficar um jogo aí bem diferente, né? Eu fiz separando as cores que eu tinha lá na prateleira. Vamos ver aí o que vai sair, né? Vai ser uma surpresa, hein? Porque aqui tem laranja, verde bandeira, aqui é um verde água, se eu não me engano, aqui turquesa e aqui é um vinho, né? Então, assim, eu nunca fiz essa combinação. Vamos ver como é que fica nessa combinação, vamos ver se vai ficar legal, né? E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês agora, na sacola que eu separei, os outros barbantes que eu tenho pra encomenda também. Então, ó, tem bastante coisa aqui na minha mesa, né? Deixa eu pegar aqui a sacola pra eu mostrar pra vocês. Olha só, gente, eu peguei lá na lojinha esses barbantes aqui, então, eu comprei um preto bacana aqui na loja, aqui perto de casa mesmo, né? Esse daqui é pra fazer uma encomenda. Comprei um azul royal, tá vendo? Pra encomenda também. Comprei essa cor cru também, pra encomenda. Esse branco eu já tinha, eu vou usar nesse arroz royal aqui, né? E outra cor cru, só que esse daqui, ele é fio 8. Então, a cliente quer o suplá com fio 6, todo cru, e ela quer tapetinhos na cor cru fio 8 também. Então, tá aqui, ó, na minha mesa, né? Já separei os barbantes das encomendas, então, essa parte aqui eu vou pegar só amanhã, né? Porque aqui são outras peças que eu vou produzir. Aqui atrás são os squares que eu separei, e eu vou fazer as bases daqui a pouco. E aqui eu vou terminar esse joguinho. Então, gente, tem muita produção aqui, graças a Deus, né? Tô produzindo, intercalando um pouquinho. Agora, à noite, eu vou produzir um pouco, e amanhã eu vou dar continuidade. Então, vai acompanhando aí, se você gosta dos vídeos aqui do canal, já deixou o seu like. Se não deixou, deixa o seu like, vai me ajudar muito. E no próximo vídeo, né, na próxima parte do vídeo, eu venho mostrando pra vocês toda a produção, o que eu consegui fazer, tá bom? Então, até já! Oi, gente, voltei aqui com vocês, tá? Hoje já é sexta-feira. Vim mostrar pra vocês aqui que eu consegui finalizar o joguinho de banheiro, né? As três peças estão aqui. E fiz aqui também um pouquinho, né, das bases azul. E vou terminar ela hoje, na sexta-feira. Então, ontem eu peguei pra fazer aqui um pouco, aí eu acabei indo pra igreja e voltei e não consegui terminar. Mas hoje eu já consigo, gente. Mas, o importante aqui é que eu consegui terminar a encomenda, né? Olha só, gente, como ficou lindo, né? Faltava só a parte cinza dos bicos pra fazer dos jogos. Olha só, que gracinha que ficou, gente. Deixa eu abrir aqui os tapetes. O espaço tá pequeno aqui, mas dá pra ver. Olha só, gente, que lindinho que ficou. Eu amei, ficou lindo, lindo, lindo esse tapete. Vou fazer o arremate, ó. Volto a fazer o arremate ainda. Ficou maravilhoso, né? Olha só, muito lindo, gente. Eu achei bem facinho de fazer esse bico, né? Fiz o modelo espiral. Ó, o espiral. E aí, eu fiz o bico de coração. Então, ficou esse tapete pronto. O segundo tapetinho. Olha só, que lindeza, gente. Maravilhoso, né? Bem facinho de fazer, ó. Bem facinho mesmo, nas cores cru, rosa bebê e cinza, né? E fiz também aqui a tampa do vaso, né? Só falta colocar as pérolas, tá? Fiz a redinha já, ó. Toda a redinha aqui. Já fiz a divisão aqui dos meinhos pra colocar, né? Quatro pra um lado, quatro pro outro. Pra colocar as pérolas. E tá prontinha já, gente, a tampa do vaso. Olha que gracinha que ficou. Eu vou começar a fazer mais joguinhos assim, com o bico de coração. Porque eu acho que o pessoal vai começar a gostar aqui, gente. Depois desse jogo que eu vou postar. É a primeira vez que eu faço, né? Um joguinho de banheiro assim. Com esse bico de coração. Então, da outra vez eu fiz só dois tapetinhos. E o pessoal gostou, vendi mais. E jogo de banheiro eu ainda não fiz. Mas eu acredito que vai sair bem, né? Então, finalizado aqui. Eu cobrei oitenta reais nesse joguinho de três peças. Tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui as bases. Eu tô terminando, na verdade, né? Não tá todas as bases prontas. Porque acabou a linha. Tava acabando a linha azul. E eu tive que abrir outro cone, né? Então, eu vou dar continuidade agora, gente. Olha só. Olha só as cores, como é que tá ficando, né? Eu acredito que tá ficando bem bonitinho. Então, essa daqui é um tapetinho, né? De cozinha. Esse daqui, gente, é o outro tapetinho. Eu vou finalizar ele. Tá vendo a base, né? Eu fiz só um pouquinho da base aqui. E esse daqui é a passadeira. Essa passadeira aqui, ela não vai ficar muito grande, não. Acredito que ela vai ficar aí medindo mais ou menos um metro, um metro e cinco. Tive que pausar aqui, gente. Tava passando um carro aqui na rua de som. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? Da minha produção. Não terminei ainda, mas vou terminar no próximo vídeo. Eu já mostro pra vocês ele finalizado. E eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se gostou, não esqueça, deixa o seu like, que vai me ajudar muito. Compartilha esse vídeo pra mais pessoas. E se ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve, né? É gratuito. Se inscreve pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? E aí, no próximo vídeo, eu venho mostrando mais produções, o que que eu estou fazendo, as peças que eu estou fazendo, e finalizar esse joguinho aqui. Então, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.